Hoje vou contar a vocês a história de um caipira americano, nos tempos em que as caravanas iam para o cérebro faroeste, nos tempos em que as tascarrosas cobertas, vagarosas, se agastavam pela poeira das estradas, mas esse tal de caipira me contou que houve uma caravana que bateu o recorde de velocidade numa travessia, isso foi em 1848, não talvez fosse 1849, a caravana ia deixando o estado de Nebraska e entrava pela Florida, espera aí não, acho que não era a Florida, ah é, era a Pensilvânia, o caipira era o guia, ia na frente procurando um índio, o cavalo dele se chamava Comeunha, porque quando ficava nervoso, comia as unhas todas, a caravanha seguindo a passo arrastada, por perto da cidade de Búfalo, quando de repente foi avistada pelos índios peles vermelhas. Num instante, de todo o lado dos Estados Unidos, apareceu índio que nem formiga, índio de todas as tribos daqueles arredores, a tribo dos Pé-Preto, a dos Remendados, a dos Birimbau e até o índio da tribo dos Pate-Bola, depois chegou o cacique e cara na chuva, e ele soltou um grito de guerra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Índios! 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 O que é isso? 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 O que é isso?